Hoje eu vou lutar com a poeira com o meu primo, vai! Meu serpentei já! Quase! Se abaixa, mas não fica, não leva ele pra rapaz, não, solte no fruto. Vai! É sério? Não vou fazer assim com a poeira pra estufar. Puta que tola minha! Bora! Peraí! Não, vou um pouco mais que tu fica. Vai! Eu vou segurar. Você não consegue ficar bem na base? Vou segurar like sete! Estou Mavia lou Ti! Estou tempendo. Estou tremendo. Estou tremendo. Estou tremendo. Estou tremendo. Tum, 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 tum. Ah, ah! Tu asco! Olha isso, tá aí! Quanto que fiz! É sério, amor! Ai, que triste! Tá, gente, tá aí! Tum, 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 tum. Tum, 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 Eu não quero ver minha pele Ai, o que tá assim? Ai, ai Eu não tava com medo Eu tô perdendo Só porque tu fez isso Rude o Kung Fu É minha rua É todos É minha rua É todos Vai, vai, vai Vai, vai Eu tô com medo Eu tô jogando Eu tô jogando Eu tô jogando Tch Eu vou! Sofa! Ai, desculpe! Para, para. Para, para, para. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. E aí E aí E aí E aí